Tem mães com mais de dois filhos aqui? Bate palmas. Mães com mais de dois filhos batam palmas, por gentileza. Aqui tem uma mãe com mais de dois filhos. Você tem quantos filhos? Você entendeu errado? O que você entendeu? Para melhorar a pergunta para as próximas versões, às vezes eu enunciado que foi difícil. O que você entendeu exatamente? Eu tinha entendido. Quem é que tem mais de dois irmãos? Meu Deus. Você entendeu quem é que tem mais de dois irmãos? Caralho, eu nem coloquei a palavra irmão na frase. Mas é interpretativo também. Mães... Que saiu... Eu vou sair dessa buceta. Ui, a mãe que... Vamos fazer mais específico. Mães com três filhos. Batam palmas. Quatro servem. Mas, caralho, hoje está difícil. Ainda bem que não andei aqui, pessoal. Graças a Deus. Puta que pariu. Três filhos... Quatro? Quatro? Vou falar você com quatro. Como é teu nome? Eu. Você, teu nome? Olivia. Quantos filhos? Quatro. Tá. Se ela falasse seis, eu ia tacar o microfone dela. Olivia, você tem quatro filhos. Tá. Quais idades? Três... Nove... 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 Parece que você está passando nunca. Anotou o protocolo, senhor? Tá bom. Treze, nove, nove, sete. Treze, nove, nove, sete? É... Tem gêmeo, no caso. Tá. Ufa. Não, às vezes ela acabou de ganhar. Já deu de novo. Às vezes ela é chinesa, que tem logo três por minhado. Ou você é... 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 Os de nove é gêmeo. Menino, menina, os dois. Cara, deve ser legal ter gêmeo. Não deve ser legal? Não. Deve ser ruim quando é gêmeo feio. Nossa, deve ser ruim ter gêmeos feios, né? Porque imagina, você tem um feio e o outro feio. Feio, meu Deus do céu. Nossa, senhor. Puta, gêmeos feios deve ser. Porque você vê... Cara, já viram gêmeos feios? Já você está conversando com um, você está pensando... Meu Deus, é muito feio. Do nada chega um, o outro faz desgraça. Fizeram dois. Os teus gêmeos são bonitos? São lindinhos. Eu imagino que seja. São os quatro do mesmo pai? São os quatro do mesmo pai. Uge. Hã? Acredito, eu acredito. Eu nem te conheço. Nenhum momento eu duvidei da sua fidelidade. Você é... O gênio do gêmeo é do pai ou da mãe? Você que tem gêmeos no negócio desse gêmeo... Ninguém. Ninguém? Ah, em seminação artificial? Como assim? Ah, entrou um, aí os outros gostam. Ah, droga. Droga, não vamos conseguir entrar. Do nada, um... Ai, diga mais uma oportunidade. Foi tipo isso? 100 milhões de espermatórios. Pode voltar que já entrou um. Mas tipo em outra metida? Caralho, eu tô... Meu Deus, é muita informação. Calma. Calma, você transou uma vez. Aí... Sete a dez dias. E o espermatozóide, se eu não me engano, ele fica 72 horas lá dentro. Ele pode até... Tem até 72 horas pra dar uma ovulada, né? Que fala. Não sei se é assim que fala. Pra ele fecundar. Tem 72 pra fecundar. Então, mesmo se se perder, ele tem tempo ainda. Às vezes vai parar lá pra cima. Ih, cara, peguei a rua errado. Aí volta. Ou se engoliu, vai pro estômago, pega dois ônibus. Calma, calma. E aí o seu... Então o seu foi. Transei na segunda. Aí, beleza. Aconteceu com um vacilo. Eu tô tentando achar um jeito leve de falar. Gozaram dentro dela. Aí gozou dentro. Tá. Aí você... Aí, beleza. Aí foi lá. Mas não sabia ele que tava grave. Aí... Hã? Aí, quarta-feira seguinte, transou de novo. Mas vocês ficaram sete, dez dias sem transar? Ou foi... Eu tô... Eu quero... Ah! Eu quero informações. Se você puder, dá. Se você quiser. Se não... Ah! Certo, certo. Uma vez na semana. Caralho, mas não é tipo... É dia randômico, né? Se fosse segunda e segunda, mas foi segunda e quarta, dez dias depois. Tá aí teu marido? Não tá. Ah, tem quatro filhos, não dá pra... Nunca saí junto. Vocês nunca vão ver. Tipo o Batman e o Bruce Wayne. Vocês nunca vão ver os dois juntos. Vocês se revezam, né? Tá. E aí vocês... Estão casados há 15 anos. Aí transou na segunda, vamos dizer. E aí na outra semana foi transar na segunda e falou só. Hoje já é dia de trans, tá bom? E você tomava remédio, alguma coisa? Você tinha parado pra engravidar. Caralho, parou bem, né? Parou bem. Parou praticamente o graal que você parou. Então... Aí você transou de novo, então foi... E o médico explicou isso pra você? E o biviterino. Sério. Mas geralmente, quando acontece isso, é o mesmo... O mesmo jorro. Pô, achei uma palavra bonita pra gozada. A mesma esvaziada de pacote, ele vai... Ele já pega dois diferentes. Que daí tá o óvulo lá, fez o negócio, fez os dois, e foi assim, né? Aí... Blau. Isso. Ah, é um e vira... Ah, então... Mas é dois espermatozoides que entram de coisa? Não. Não, não, eu quero saber. Foda-se, vocês não querem essa aula de ciência. Eu falo, eu sou comediante. Se eu tivesse estudado, eu não... Eu fazia química, sei lá. Talvez nem ela faça. Tá, e aí? Então, é... Então, quando é gêmeos idênticos, foi só um espermatozoide como se se virasse dois? Ah, eu não sabia. Ah, vai dizer que vocês sabiam. Quem sabia? Bate palma. Não, vocês sabiam mesmo? Que é só um girino virar dois? Um girino, um sapo comendo... É bom na linguagem. Minha cabeça vai longe, às vezes... Como é seu nome? Eu esqueci. É porque você nem falou, por isso que eu esqueci. Olivia. Olivia não, só Olivia, né? Olivia foi tipo o artigo. Olivia, você... Então, é assim. E o seu foi? Um girino, depois outro girininho. É isso? Caralho! Mas como ele conseguiu medir o negócio da diferença de tempo? Meu Deus, quanta informação que eu estou comendo hoje. Tem dois ovários, tá? Caralho, você estava fértil. Hã? Você é muito fértil. Ela falou, você acha, né? É bom você nem bater uma punheta pensando em mim. Tá, então eles não são gêmeos idênticos, né? São bem diferentes. Tá, e personalidade diferente. Tudo. São dois meninos, duas meninas, um menino, um menino. Hã? Dois meninos. Como é o nome deles? Samuel e Lucas. Caralho, Lucas, beleza. Mas Samuel foi pra casa do caralho. Mas tá, tá, dos quatro, qual o seu favorito? É isso, viu como tem? Toda mãe tem. Cadê mais? Mais mães? Mais mães com mais de dois filhos. Aqui, pode falar. Aqui. Sete? Aí, você não é tão fértil não, tá? Eu sou muito fértil, eu tenho quatro. Ela tá, ah, é, filha da puta. Isso aqui é uma máquina de xerox. Só uma informação, já que nós estamos na aula de ciências hoje. Sabe o que os cientistas descobriram? Não sei se você sabia disso, Lívia. Que, na verdade, não é o espermatozo... Que tem aquela máxima de você foi espermatozoide mais perto, você foi espermatozoide mais rápido, e não sei o quê. Mas não, é o óvulo que escolhe qual espermatozoide vai entrar. É ele que fala. Então, tem 200 milhões, ele fala, você, 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 você. Ele seleciona, tipo, 10. Fala, os outros a gente entra em contato. Então, tem... É, não sei se é exatamente assim, mas os cientistas descobriram isso. Ou seja, se você tá aqui hoje, você não foi o mais rápido, você não foi o mais esperto, você foi o escolhido. Isso é muito foda, né? É bonito se você for parar pra pensar, né? Caralho, eu fui escolhido pra tá aqui. Mas, ao mesmo tempo, é... Caralho, a régua devia estar muito baixa. Toda vez que você fizer uma coisa muito burra, você vai pensar, meu Deus, os outros 200 milhões eram muito piores do que eu. O óvulo fez, meu Deus, que seleção ruim que foi feita. Selecionou esse espermatozoide na carta, olha quanto. Você tem sete? A sua mãe tem sete. Ela tá aí? Como é o nome dela? Boa? Rosa. Tá, vou rosa. Caralho, você tá mais pra trepadeira. Ô, Rosa. Desculpa, desculpa. Eu tinha que fazer uma piada. Eu sou pago por piada. Por tentativa. Já passei. Ô, Rosa. Ô, dona Rosa, quantos anos você tem? 53? Caralho, não é? É dono, meio dono, não é? Não sei se passou de 50 aqui. Rosa já puxa um dono, né? Rosa já vem com dono. Não sei se passou de 50 aqui.